E daqui a pouquinho a gente volta com o Passa ou Repassa! Como é mais foda essa briga magia? Como pula, como se agita? Como é mais foda essa briga magia? E prende, prende, prende! Fui na cozinha fazendo um almoço, uma vida na buga Olha o meu pescoço, depois do almoço, tomando café, uma vida na buga! Líder de audiência no horário, Domingo Legal! Novos lances com Eteio Rodolfo na praia de nudismo Danyboy traz uma atração muito especial Eteio Rodolfo acordando o dinê do Corinthians O sucesso com Carla Pérez Na banheira do Gugu, Solange Gomes e Sara da Boquinha da Garrafa Domingo Legal, mais cedo, às duas e meia da tarde SBT Brasil, é sistema brasileiro de televisão Estouradinha é do baú! Com prêmios de 500 reais, mil, 2 mil, 5 mil e até 10 mil reais na hora Ou pelos sorteios da TV Estouradinha! Comprando o carnê de mercadorias do baú Tem uma estouradinha pra você! Estouradinha! Você recebe mais uma estouradinha a cada pagamento do carnê Pague em dia! Se cresce com crise? Diga não à inflação! Aposte no Brasil! Com crise, se cresce! Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida Caetano ao vivo no CD Prenda Minha Fala que me ama, só quer da boca pra fora Ou você me engana, ou não estava... Leve já o seu pra casa Ou você vai deixar Caetano cantando sozinho Onde está você agora? Essa música é muito bonitinha Ebi e a presença de gente muito especial Lançando o seu CD E.T. e Rodolfo Os casais Elba Ramalho e Gaitano Maguila e Irani Ione Borges e François E mais O ritmo quente de Shakira Você não pode perder Ebi Amanhã, após o programa do Radinho SBT é Brasil É sistema brasileiro de televisão Atenção, atenção Se você está com problemas de crédito por causa de nome sujo Ligue agora mesmo para 011-5666-0111 A meta resolve problemas com Serasa Restrições financeiras Cheques devolvidos Protestos em cartório E muito mais Com a meta o serviço é rápido e com sigilo absoluto Não perca tempo Reabilite seu crédito Orçamento sem compromisso Não se esqueça Limpe seu nome com a meta assessoria Ligue 011-5666-0111 O melhor espetáculo circense dos últimos 50 anos está em Campinas Na Avenida John Boy do Lope Ao lado do Shopping Unimar E tem mais Se você não gostar do nosso espetáculo Nós devolveremos seu dinheiro Venha conferir E atenção Todo adulto pagante Tem direito a uma criança grátis até 12 anos Circo Estancovich O circo do circo no Brasil e no mundo Em Campinas Pra que saber o meu nome Saber do meu passado Eu sou o irmão